Olá, meus caros amigos aqui do canal Black Mundo. Você já deve ter ouvido sobre C.T.A.L.A. C.T.A.L.A. seria um universo paralelo ou uma outra dimensão em que todos nós poderíamos chegar. Não se sabe ao certo como é C.T.A.L.A. Nem como chegar. Só se sabe características contadas através de relatos na internet. C.T.A.L.A. seria algo parecido com a nossa realidade, porém muito mais obscuro, em que as pessoas tinham uma aparência suja e possuíam olhos mais fundos e negros. Algo que se assemelha aos filmes de terror. Não seria um lugar muito bonito e agradável de estar. Os primeiros relatos que se tem conhecimento surgiram há muito tempo atrás, na época do Orkut. Lá tinha uma comunidade chamada C.T.A.L.A. que teria sido criada por Luciano Miritti por volta dos anos 90. Esse homem teria passado por uma situação surreal e teria criado um perfil para contar sua experiência e conversar com as pessoas. Luciano conta que estava voltando da faculdade e precisava pegar um ônibus para voltar para casa. Luciano pegou um ônibus qualquer. C.T.A.L.A. sentou e começou a ler seu livro. Logo, ele reparou que o transporte estava demorando para chegar ao seu destino. Quando uma mulher perguntou-lhe se iria para C.T.A.L.A. Sem entender nada, Luciano deixou o ônibus e o viu pegando um caminho diferente. Já em outro relato, a filha de Antônia foi passear com seu pai e, quando voltou, estava assustada e vestia uma camisa verde. Menina disse que se perdeu em um prédio enquanto passeava com seu pai. Como ela não sabia onde estava, começou a gritar. Um homem de olhos amarelos apareceu para ajudá-la e disse que estava em C.T.A.L.A. Menina contou que o homem ligou para Antônia avisando que a menina estaria perdida por lá. Tudo isso teria acontecido durante algumas horas, porém em C.T.A.L.A. teriam-se passado sete dias, nos quais ela permaneceu com esse homem. Para sair de lá, esse homem teria a levado para a escadaria para encontrar seu pai. Um outro relato aconteceu com um homem chamado Júlio, que tinha ido para o banheiro de um shopping, quando ele saiu de lá. Não estava mais na nossa realidade. Segundo ele, as pessoas se pareciam bastante, mas eram assustadoras. E as lojas vendiam coisas estranhas, como animais, ferraduras e ganchos. Júlio olhou para uma garotinha, que a princípio parecia normal, mas quando ele olhou bem, percebeu que a jovem tinha olhos feios e um olhar carregado. Depois disso, Júlio voltou ao banheiro bastante irritado. Pegou seu celular e tentou fazer algumas ligações, mas seu celular não estava funcionando. Estava sem sinal e sem bateria. Quando ele saiu do banheiro, o shopping já tinha voltado ao normal. Até hoje não existe nada que possa provar ou justificar-se até além. Essa dimensão seria basicamente um universo paralelo e os portais para ir até lá estariam espalhados no nosso mundo. Para entrar é só encontrar esses portais. A teoria disse que você vai para lá por engano. Essas histórias foram relatadas somente no Brasil. Muitas pessoas acreditam que é mentira que alguém criou uma história e as outras pessoas continuaram em cima disso. E você? Acredita que exista realmente um portal para CTL em que a gente possa cair nele por acaso e a qualquer momento? E conte aí nos comentários. Um grande abraço e fiquem com Deus. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti